O estado do Vênus Sul participou recentemente do Campeonato Brasileiro de Surdos, o torneio que foi realizado em Guarulhos, São Paulo. O naipe feminino terminou na quarta colocação, enquanto o time masculino ficou em nono. O campeonato teve uma participação de 300 sudo-atletas, com a participação de 13 estados, com 22 equipes. No naipe feminino, a presença de nove times, e no masculino, a presença de 13 equipes. As grandes campeãs foram Paraná e Rio de Janeiro. A equipe do Paraná foi campeã no naipe feminino, conquistando seu quarto título. Já em segundo lugar, ficou Goiás, e em terceiro, Espírito Santo. No naipe masculino, o campeão foi o Rio de Janeiro, conquistando o seu quinto título. Já em segundo, ficou o Mato Grosso, e em terceiro, o Distrito Federal. O torneio que faz eventos nacionais do calendário de surdos de surdos, que é realizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. Então, parabéns ao Rio Grande do Sul, pelos grandes resultados. No naipe feminino, ficando com a quarta colocação. Torneio que tem a presença de nove equipes. E já o naipe masculino, ficou em nono. A competição tem a participação de 13 times. Rio Grande do Sul, participando do Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos. A competição é realizada recentemente na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Rio Grande do Sul, participando do Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdois. Rio Grande do Sul, participando do Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos. Obrigado.